Diz ali, bem, que é proibido o trânsito pela linha. E a linha é enorme. É este bocadinho de linha. Este bocadinho de linha, hã? É este bocadinho de linha. Mas atenção, que apesar de ser apenas um bocadinho de linha, ainda por aqui passa o seu comboio. Enfim, com vagões dos mais pequenos. Mas passam. Hã? Olha ali. Ainda lá está um. É verdade. Estamos perante um monumento original. Aquilo que foi em tempos. O caminho de ferro. Quando o interior do país estava habitado, tinha gente. E o caminho de ferro transportava pessoas, mercadorias, etc. Agora, agora é aquilo que se sabe. Mas não há-se adivinha onde é que a Saoia TV está. Ora, adivinhem lá onde está a Saoia TV. Se adivinhar, ganha um magnífico prémio. Sabe o que é? É ficar a conhecer melhor Portugal. E Portugal tem tanto, tanto para conhecer. Hoje o dia. Oi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Restaurante Dom Pedro Guedes I na Terrugem Desperte todos os seus sentidos numa inesquecível viagem gastronómica de sabores no seu buffet livre A Montiqueijo foi fundada em 1963 e é a única empresa nacional produtora de queijo com o circuito completo. Temos a produção de leite e de queijos. Acreditamos que o melhor leite faz o melhor queijo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto